Cupão de desconto TEMO Portugal, vou partilhar aqui algumas opções de desconto e a primeira delas, que deixarei o link na descrição do vídeo, é um pack de desconto no valor de 100 euros. A segunda opção é 30% de desconto utilizando o código ACQ899575. É importante lembrar que existem alguns detalhes que vou partilhar agora para obteres este desconto. O resgate do código tem de ser feito dentro de uma hora após a primeira vez que fizeres o download, 30% de desconto em encomendas acima de 20 euros, com um limite de 24 euros. Resgate do código entre 1 e 24 horas após a primeira vez que fizeres o download, 30% de desconto em encomendas acima de 10 euros, com um limite de 10 euros. A última opção é ganhares alguns produtos. Itens grátis. Para isso, é necessário fazer uma compra mínima cujo valor exato não tenho neste momento, mas irá aparecer antes de finalizares a compra. Lembrando que estas 3 opções são para novos utilizadores, ou seja, para a primeira compra. Espero ter ajudado, deixa o teu like e até à próxima.